Olá, estamos entrando no ar com mais um programa Radar aqui pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também estamos ao vivo no Facebook, na nossa página que é o facebook.com.br Radar TVE, hoje no programa vamos curtir um Radar Apresenta, sempre trazendo uma banda que tu precisa conhecer, tem o clipe da banda baiana Canto dos Malditos na Terra do Nunca e tem uma agenda para você aí, já ir se agendando para esse início de semana que está começando, a gente preparou coisas bem legais para vocês e fazendo a nossa trilha sonora musical, tocando ao vivo, é claro, estamos recebendo a banda Quarto Ácido. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ajudar a conseguir Esses shows A divulgar o nosso nome, né? Então Esse Esse show com a banda Cadáver Alemã Também Foi junto a Abraxas Muito obrigado a Abraxas Da onde é o selo Abraxas? É do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Tá aí então Legal galera Pô E como é que é pra vocês fazer som instrumental? Assim Vocês decidiram desde o início Então não vamos ter vocalista É isso? É Não é fácil Demorou A gente começou Tocando com Com vocalista Até que Começamos a criar um Som nosso Coisas novas E Pegamos gosto pela coisa Resolvemos investir nisso aí Firme E desde então Não Não largamos mais Só instrumental mesmo Legal galera Vamos curtir então mais uma Pode ser? Vamos curtir mais uma então Com a rapaziada do Quarto Ácido Tocando ao vivo Aqui no Radar É Até que Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal